Fala galera do canal, beleza? Aqui Gamefile, eu sou de volta com mais um episódio de Donkey Kong Game Country 3. Sejam muito bem-vindos e vamos lá continuar esse mundo aqui que o episódio passado foi bem tenso, né? Naquela fase de água, foi bem difícil encontrar o bônus, mas com muita persistência encontrei aquele bendito bônus e finalizamos a fase com 100%. Vamos lá para Antro dos Animais que é a próxima fase, mas antes disso não se esqueça de deixar o like e o gostei do vídeo que é muito importante. Isso faz com que o algoritmo do YouTube entendam que vocês estão curtindo o vídeo e o canal e recomende para que mais pessoas possam conhecer e consequentemente o canal cresce, o meu dinheiro cresce, fico milionário e feliz. E vocês me ajudam com isso, quem sabe, né? Vamos lá então. Aí eu consigo sortear muitas coisas para vocês, né? Eu ficando rico, posso sortear Play 5 aí nas lives, posso sortear jogo, olha que maravilha, hein? Acho que todo mundo sai ganhando, então me deixem rico aí, por favor. Vamos lá, continuar. Antro dos Animais. Cadê? Controle, funciona. Aí, foi. Tá mais para Anta dos Animais, né? Vamos ver que esses animais aqui, tudo Anta, né? Bem que Anta é um animal, né? Vocês me entenderam. Ah, essa fase é chata. Lembrei. Realmente, é uma Zanta mesmo. Essa fase é chata, mano. Olha isso. Vai ver que esse papagaio com tosse. Olha lá, fica mais pesado ainda. Tá carregando esses macacos. O Hitbox disso aqui é gigantesco, né? Eita. O que é isso? O que é isso, minha gente? Olha lá, barrilzinho velho, tacando bomba. Deixa eu passar. Ele taca para esse lado também? Não, ele fica, taca para um lado só. Tá. Tacou a bombinha, velho. Ih, rapaz. Calma lá que tem esses bichos chatos. Olha lá. Eu vou descer, mano, porque eu sou vida louca aí, ó. Olha lá. Tinha coisa. Tem que ir devagarzinho. E tossir no sempre. Vai, até eu... Até deu tosse em mim também. Espera lá. Tosse no bicho ali. Esse passarinho porpeto aqui, mano. Tosse, mano. Não, não. Eu, ele. É psicológico, né, mano? Fala de tosse e você começa a tossir. Igual quando você fala de coceira. Aí você começa a coçar as coisas. Olha lá. Já tá coçando a cabeça. Pera aí. Ninguém mandou ir pra água ainda, não. Aqui, ó. Essa fase é aquela que a gente vai usar todos os animais do jogo. Né? Os... Os mascotes amiguinhos. O Loro José se foi. Literalmente, né? E agora a gente vai... Brincar... Com o peixe espada. Com essa cara de bobão que ele faz aqui, ó. Tô navegando no peixe espada. Parece o Patrick. Não tem nada aqui. Vamos dar uma velocidade de crevo aqui, ó. Não tem nada também. Isso aqui é algo que tem nesse jogo e quase não é utilizado, né? Nos outros... Nos outros DK... Isso aqui abre muita passagem secreta pra bônus e tals. Nesse aqui, eu acho que uma vez ou outra que você usa só e já era. Aí fica meio que inutilizado essa função. Ó, aqui tem vida, se eu não me engano. Mas dá pra... Não, mas pera. Por quê? Pera! Eu achava que ia ter... Uma vida aqui. Não tem nada. Estranho. Muito suspeito isso. Essa parte é chata, ó. Ó, por enquanto eu não achei nada de bônus. Aqui tá em slow motion, ó. Ai, quase, hein? Sai daí, peixe, velho. Vamos dar um crevo aqui? Aí, não tem nada. Ah, aqui tem coisa. Não tem não? Pera lá. Ops, eu... Pera lá. Qual que solta dele? É o X, a bola, é o triângulo? Pra cá. Ah, agora a gente vai com o elefantinho. Olha lá, mano. Que isso, cachoeira? Que isso? Começou a... Minha... Minha caixa começou a explodir toda aqui. E é só nessa parte, ó. Deixa eu ir pra lá. Nossa, mano. Que zoado que tá isso aqui. Tem que tirar o grave... Da caixa. Tá todo zoado. Preciso comprar outra caixa. Só que ela é tão boa o som dela. Tem coisa ali em cima, mano? Eu tô... Pera lá. Pera lá. Aguenta aí, ô... O Ximbica. Vamos ver. Ah, não. Que isso, gente? Ixi. Ixi, travou. Travou, minha gente. Aqui, ó. Sem as mãos. Travou o negócio. E se eu cair pro lado ali, ó... Eu vou bater. Ai, não bati. Ai, meu elefante! Ah, jogo. Eita. Ah, meu elefante foi embora. Ah, palhaçada é isso, mano. Olha! Não dá pra subir ali, não? Nossa! Joguei ela na bomba. Coitada. Então, aqui não dá pra... Ó. Não tem nada ali. Para de graça. Nossa, era pra estar com o meu elefante velho aqui, mano. Olha lá. O elefante também não ia servir pra muita coisa. Eu ia. Ah, ia. Ia. Porque eu ia fazer assim, mano. Ah, não. Eu vou ter que morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, galera. Eu vou morrer porque eu não posso perder. Mas como é que eu... Tá, aqui eu... Ah, mano. O elefante era essencial pra pegar ali. Ah, mas que coisa, hein? Nada a ver. Eu deixei o elefante ali e ele sumiu. Não, eu vou morrer. Pera lá. Morre aí, filho. Agora que é pra morrer, não morre. Isso. Só deixa eu aproveitar e ver se tem coisa aqui. Não, não tem. Então pode morrer aí. Morre. Morre. Morre, Cornélia. Isso, morre. Ah, não, mano. Nossa. Tudo bem. Vamos lá. Eu acho que, tipo... Ah, eu tinha pego... Ah, delícia. Eu peguei checkpoint. Eu achei que ia voltar lá do início. Eu fiquei triste e agora eu fiquei feliz novamente. Tipo, daria pra ele subir em cima do elefantinho ali. Ele se espremer um pouquinho ali. Só que eu acho que o povo é malicioso e ia falar que ele tava encoxando ela, né? Então acho que melhor eles deixaram por fora, assim. Tipo, ah, me segue, né? Mas daria pros dois ficarem em cima do elefantinho na boa. Mas o povo, como leva tudo por trás... Ia falar que ele tava encoxando ali, né? Então eu acho que pra evitar, né? Esse tipo de coisa... Aí, ó. Galera, tinha que fazer isso aqui, ó. Ah lá. Assim que pega o bônus. Pegue as 20 estrelas. Vamos lá pegar as 20 estrelas aí, então. Ixi. De boa. Mas dá pra... Ah, eu vou embora com o meu elefantinho. Eu ia deixar largar ele ali. Não, 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 não. Tá bom. Ali foi de onde eu vim, não foi? Vamos ver. Foi. Dá moeda. Tem outra lá embaixo, mas nem vou pegar. Agora a gente deixa o elefante ali. Mó pecado, mano. Ai, ai, ai. Não! Ai, Jesus amado. Vem cá, minha filha. Vem cá, que eu preciso de você pra pegar bônus, eu acho. Ó, tem coisa ali em cima. Pera lá. Pula primeiro. Ó. Não vai embora, galera. Não vai ali pela placa. Sobe aqui antes, porque tem coisa, ó. Tem coisa escondida. Aí, ó. Bônus maravilhoso. Encontre as 15 bananas. Essa aqui é difícil, hein? Olha lá. Nossa, deu bom ali. Olha. Não acaba nunca? Ah, acabou. Nossa, agora eu levo uma bomba na cabeça ali. Beleza, ó. Dois bônus coletados com sucesso absoluto. Eu vou tentar burlar aqui, ó. E bem aqui em cima, mano. Porque quem sabe, né? O jogo não... Não, não deixa. Acabou? Oxi, mas... Ah, eu precisava estar com dois. Porque tá ali em cima o DK, ó. Tá ali em cima. Lembrei disso. Eu precisava estar com dois macacos, mano. Será que não tem nenhum aqui atrás? Ih, não... Ah, não volta mais. A compensa eu morrer, voltar do checkpoint. Eu vou fazer isso, galera, ó. Eu não vou precisar repetir o bônus de novo. Então, vamos poupar tempo e edição aqui pro Chris. Vamos voltar. O bônus... Ok, peguei os dois já. GG. Agora é só chegar lá no final da fase com dois... Os dois personagens, né? Com o Kid e com a Dixie. É só chegar lá no jumento. Ó, já vaza pra cá. Aí, pulou. Aqui é o seguinte. Aqui a gente tem um hit kill aqui, cara. Com essa véia aqui. Agora você corre, corre. Aqui é por cima, né? Eu vacilei aquela hora, né? Ah, daí... Nossa, dá até um slow motion ali. Então, aqui é o seguinte, ó. É bem de boa. É que eu precisava dos dois pra fazer isso aqui, ó. Olha que sacanagem. Olha onde tava. Aí é só fazer isso aqui, ó. É, errado. Ainda bem que isso dá respawn aqui, ô. Ah, eu acho que é assim que faz, ó. É. Beleza, maravilha. Então, vamos passar. GG, depois de muito tempo, hein? Caraca. Foi 13 minutos numa fase só. Tudo pra gente fazer 100% nela. Rapel rochoso. Vamos pro rapel rochoso. Dá tempo, acho, de jogar mais essa fase aqui. Mas o boss a gente vai deixar pro próximo episódio, hein? Vou fazer esse suspense aí. Tô nem aí. A polícia. Rapel rochoso. Ah, é música deliciosa. Nossa, ainda bem que tem bastante fase com essa música aqui. E aqui tem coisa, ó. Segredinho, ó. É, garoto. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. E essa fase aqui, ela é bem gostosinha. Eu gosto dela. É, eu gosto tanto dela, né? Que... Vocês viram, né? Comecei muito bem, né? Com uma performance muito boa. Vamos pegar aqui a moedinha. Então, vamos lá. Aqui era só fazer isso aqui, ó. Aí. Pra fazer aqui, tem bastante segredinhos escondidos. Então, é bom... Eu não vacilar. E um deles é por aqui, ó. Ó, é ali o bônus. Mas... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Nossa. Pegar isso aqui. Ó, pegar o TNT. Vim correndo, pular pra cá. Nossa, mano. Viu que tenso? E eu não podia acertar as abelhas. Senão, eu perdia o meu... Meu TNT ali. Encontra a moeda. Vamos lá. Ih, rapaz. Bem com... Com esse grandalhão aqui, mano. Eu não... Ai, que bom que deu. Não, pega aí. Beleza. Deu bom. Ok. Agora eu levo comigo. Sabe pra quê? É pra brincar com isso aqui, ó. Aí, ó. Que legal. Ô, meu pai. Mas que isso? Aê. Deixa eu trocar de personagem. Ali em cima não tem nada. Aqui as abelhas estão numa velocidade crel, né? Ó, tem coisa aqui que eu sei, ó. Aqui também, ó. Olha lá. Se eu não me engano, aqui pode cair também. Pode. Olha lá. Isso aqui, eu jogo trola, ó. Mas não pode cair tanto, né? Deixa eu ver aqui. Não. Eu não sei se tem bônus por aqui. Eu achei bônus já. Já achei um, né? Eu já achei um, mano. Tô com amnésia. Tá bom. Opa, calma lá. Essa fase tem uma coloração bem bonita, né? Tipo, é como se tivesse um entardecer, né? Vai ficar de noite aqui. Cheque é ponte. Boa. Pode cair aqui? Pode cair aqui. Então, vamos ver o que tem pra cá. Nada. Sério mesmo? Que é o seguinte, ó. Pulou, pulou, pulou. E tem coisa também, ó. Por que que eles põem essas coisas aqui, ó? E tem coisa que eu acho que ir pra lá. Não tem, não? Vamos ver. Ei, rapaz. Pera lá. Vamos descer por ali? Eu tô muito curioso. Ai, Jesus. Ai, nossa, deu. Era só vida, né? Mas peguei. Peguei, Ximbica. Pra cá não tem nada? Bananas. Tá vendo que toda essa fase aqui tem tudo um negocinho escondido. Aqui pode cair, né? Pode ir pra cá. Pode não? Não sei. Não sei. Eu tô curioso pro bônus, mano. Ah, tem coisa aqui, ó. Olha que... Olha. Importante isso aqui. Tem um barril ali no canto, tá vendo? Ali, ó. Lá no cantinho? Ah. Vamos voltar. Tem um negocinho aqui, ó. Um negocinho aqui. Oxi. Do nada, né? Sim. Tá, beleza. Vamos continuar. Vamos lá, porque falta coisa, hein? Falta um bônus. As moedas ADK já coletei. Ih, rapaz. Esse passarinho velho aqui. Parece um peido, né? Toma muito cuidado. Oxi. Ah, essa aqui era secreta. Ó, maré secreta. Que da hora. Achei na cagada ali, porque eu nem lembrava disso aí. Ih, rapaz. Adeus, passarinho. Ah, ele virou bônus. Olha, se ele tivesse morrido no caminho, o passarinho vira o bônus. Encontre as 15 bananas. Eu não posso perder então, hein? Porque senão eu vou ter que jogar de novo. Ih, rapaz. Banana no meio dessas... Cadê, cadê, cadê? Ainda bem que eu tô com ela. Ela é ligeira. Uhul. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Isso, só aparece aqui, por favor. Ai, Jesus. Aê, boa! Aí, então, agora 100%. Olha que delícia. Que delícia, minha gente. Delícia. Vamos passar. Muito bom. Very good. Aí, ó. 100% rapel rochoso. E por fim, aqui vai ser o boss. Que ele se chama Barreira de Barbos. Barbos. Vou pegar o nome daquele bicho lá, Barbos. Mas, mas, vamos jogar no próximo episódio, galera. Estamos chegando aí, ó. 20 minutos de gameplay. Olha aí. Vocês gostam, né? Vocês gostam. Às vezes, vocês falam, mas já acabou. É, igual a aficiência de falar. Não, morre mais, Cris. Pro vídeo ficar mais longo. Aí, mas dessa vez eu não morri, né? Foi mais exploração. Procura aqui, procura bônus ali. Foi bem legal, bem bacana. E gratificante. Muito satisfatório, né? Você zerar a fase com tudo coletado ali. Maravilha. Sem precisar, né? De ajuda, tutorial e tudo mais, né? Bem mais gostoso. Então, no próximo episódio, já vai começar com batalha de boss e exploração de novo mundo. Então, aguardo vocês no próximo episódio, galera. Muito obrigado, todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Ficando por aqui. Vamos jogar todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri